E um homem foi preso agora de manhã suspeito de agredir e abusar sexualmente de uma mulher de 62 anos. Ao vivo, a repórter Carles Cisato tem as informações. Boa tarde, Carla. Oi, Andréia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. Segundo a Guarda Civil Municipal, que foi quem fez essa ocorrência, a mulher de 62 anos estava sozinha na casa dela quando foi agredida. Olha só, o suspeito, o agressor de ter cometido este crime é Johnny Elvis Pereira, de 19 anos. Ele seria usuário de drogas, teria sido também morador da Fundação Casa. Ele foi preso em flagrante, trazido aqui para a Central de Flagrantes, aqui em São José do Rio Preto. E neste momento está prestando depoimento. A vítima, Marielsa Pupin Casagrande, de 62 anos, foi encaminhada para o Hospital Beneficência Portuguesa. E o estado de saúde dela é bastante complicado, viu, Andréia? Eu estou aqui com o Márcio Martino, que é da Guarda Civil Municipal. Bom, como foi essa ocorrência, então? Boa tarde. Boa tarde. A gente recebeu uma denúncia no número de emergência, 153, que havia ocorrido um crime, uma senhora de 62 anos, dentro da residência. A guarnição foi até o local à noite, verificou lá que haviam manchas de sangue por toda a casa. E a própria senhora, antes de ficar desacordada, ela disse quem que foi. Porque o rapaz, ela já tinha ajudado esse rapaz, que é morador ali do bairro, suposto usuário de droga, e ela ajudou já ele. Então a gente começou as buscas à noite, encontrou ele de manhã lá no bairro mesmo, próximo à residência da mãe, e trouxe ele para a Central de Flagrantes. Em depoimento para vocês, em conversa com vocês, o que ele disse, o que ele teria feito, ele teria realmente abusado dela, e por que ele fez isso? Ele fala que estava sob efeito de drogas e álcool, e o motivo aí, não sabemos. A gente sabe que tinha uma calcinha com sangue dentro da residência, e aí existe a suspeita de ter sido um estupro. Mas ele assumiu esse abuso sexual com ela? Ele disse que, para nós, na viatura, ele disse que estuprou e que agrediu bastante ela. É um caso que chamou bastante atenção, até por conta da idade dela, de 62 anos, e ele apenas 19 anos de idade. Isso. É, a diferença de idade, e também, ele não havia motivos para agredir uma senhora que ajuda ele, né? Certo, então. Obrigada pelas informações. Bom, neste momento, então, esse suspeito está aqui na Central de Flagrantes, em São José do Rio Preto, prestando depoimento para o delegado, e como eu já disse, a vítima está internada em estado grave no Hospital Beneficência Portuguesa. Viu, Andréia? Que história, hein, Carla? Muito obrigada pelas informações.